A nossa Tortúlia Conferência, portanto gostaria antes de mais de agradecer a vossa presença no âmbito da comemoração do nosso segundo aniversário da Tortúlia Crioula, um espaço de debate, de reflexão intelectual, de reforço do pensamento crítico entre a juventude de Cabo Verdeana. A grande singularidade deste espaço reside no facto de agregar pessoas de diversas inseridades, sejam elas políticas, ideológicas, pessoas de várias prevenências académicas, temos pessoas de movimento associativo, pessoas da juventude partilária, temos alguns sénios que nos acompanham com alguma regularidade, o caso de Eduardo Cunha, José Luís Álvaro Alamara e hoje também mobilizamos uns mais sénios e outros mesmos sénios para a comemoração do nosso aniversário. Portanto, a Tortúlia Crioula já é uma referência incontornável de participação cívica e se vivem aqui em Lisboa e, sobretudo, por ser uma iniciativa exemplar no domínio da produção da cidadania e que contribui para concretizar aquilo que o António Crioula Crioula apelidou do ideário dessa nação jasporizada e global que a Cabo Verde. Portanto, como alguns de vocês sabem, foi com a enorme mágoa e consternação que recebemos hoje a notícia do desaparecimento físico da César Eva. Portanto, eu gostaria de, em nome da Tortúlia Crioula, sugerir um pequeno minuto de silêncio, um jeito de homenagem singela e simbólica. Portanto, agradecer um minuto de silêncio. que ficássemos todos de pé e se tivéssemos achar essa areia. Obrigado. Obrigado.